Eu quero conversar com a Dai Oliveira, porque infelizmente o setor policial nesses últimos dias está bastante movimentado. Dessa vez foi um morador do Sete Sul que teve a casa invadida, né Dai? Bom dia. Bom dia, Rúdia. A você, aos amigos do TVC Agora, toda audiência. Exatamente, Rúdia. Aqui no bairro Sete Sul, na noite de ontem, por volta das 7h30 da noite, um morador saiu de casa, ficou 20 minutos fora e, quando voltou, percebeu que o portão da sua residência estava arrombado. Assim, ele relatou aos policiais quando chegaram no local, ao serem acionados pela vítima. Um homem de 35 anos, morador aqui do bairro Sete Sul. Rúdia, os ladrões levaram dois televisores, um de 39 polegadas, um de 50 polegadas, uma bicicleta e um aparelho de som. Os policiais chegaram ao local, fizeram buscas pelo bairro e encontraram, conseguiram recuperar dois objetos. O aparelho de som e o televisor de 39 polegadas que estavam jogados em um terreno baldio próximo à residência que havia acontecido o furto. Os outros objetos, né, seguem desaparecidos e a segunda delegacia de polícia civil está, neste caso, fazendo as investigações para tentar recuperar os objetos e também identificar os ladrões deste furto que aconteceu na noite de ontem, aqui no bairro Sete Sul. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.